E no último sábado, a polícia teve que intervir. Rapaz, quando eu vi as imagens, eu não acreditei nisso não. Isso é, vem cá, o que é que tá acontecendo? A polícia, olha as imagens aí, a polícia teve que intervir. Isso aqui é uma balbúrdia. Isso aqui é um verdadeiro tapa na cara das autoridades aqui em Maceió, sobretudo em Maceió. Olha só, alguém pode dizer que em sã consciência isso aqui pode ser considerado normal? Claro que não é normal. Gente, e isso aqui foi só o mínimo daquilo que aconteceu nesse sábado. Uma confusão, a polícia de fato teve que intervir nesse encontro de jovens, inclusive esse encontro foi marcado pela internet, com nome e tudo, Lu, Aldo, não sei das quantas lá, algo assim, fora do normal. Sabe, não há como, não há como ter tolerância diante de uma barbaridade, de uma, de tamanho e responsabilidade desses anjinhos, que estavam lá, ó, enchendo a cara, desrespeitando todo mundo. Aonde é que nós vamos parar? Hã? Todos, ou praticamente em sua maioria, todos eles sem máscara. Sem máscara. A polícia esteve ontem da mesma forma na orla, e o Bruno Protássio acompanhou de perto parte dessa operação. Joga na tela essa irresponsabilidade aí, vá. Dois casos de aglomerações de pessoas precisaram da intervenção da polícia militar neste domingo na Orla de Maceió. O primeiro foi na madrugada, aqui neste ponto, onde eu estou na Ponta Verde. Moradores da região registraram as pessoas correndo pelo calçadão e também pelas ruas nesta área, após a chegada da polícia. Segundo as informações que foram repassadas pela guarnição da Oplit, que atendeu esta ocorrência, a aglomeração teria sido causada por um luau marcado pelas redes sociais. E os moradores reclamaram do barulho que as pessoas estavam fazendo na madrugada e também que eles estariam gerando tumulto, com bloqueio de parte da via aqui da Orla e também atingindo com pontapés os carros que estavam estacionados aqui nesta área. E, sendo assim, foi necessária a intervenção da polícia para despessar as pessoas. Foi marcado pela rede social um luau na Orla, por volta de 10h30, 11h. E nas rondas foi percebida aquela aglomeração de pessoas, então muito menores, tinha muito menores, todos sem máscara. Então, aquela aglomeração ficou sem controle. Foi disperso, alguns, mas depois eles voltam. Até pelo período da manhã, ainda tinham jovens na Orla, por conta desse luau. E nessa abordagem, a gente viu muita gente correndo, muitos jovens. Havia informação de que eles, inclusive, estavam bloqueando a via, alguns até causando tumulto. Aconteceu isso mesmo? Teve. Teve aglomerações na pista, teve alguns que chutaram os veículos que iam passando, Então, por um período, eles ficaram obstruindo a rua. Aí foi preciso dispersar esse pessoal, por conta disso. Alguém chegou a ser preso, não? Não. Pelo menos pela aguardação da gente, não. Porque, como perdurou a madrugada inteira, foi mais para questão de dispersão mesmo. Até porque a maioria eram menores de idade. E na tarde deste domingo, uma operação aconteceu em outra região da Orla de Maceió, onde, normalmente, há uma grande concentração de jovens, que causam aglomerações, principalmente nos finais de semana. E aqui, nossa equipe passou pelo local, já no final da tarde, e vimos muitos jovens nesta área onde nós estamos. Estavam consumindo bebidas alcoólicas, muitos sem máscaras. Eu conversei com a guarda municipal, que informou que, todos os finais de semana, esse ponto tem sido local de aglomerações pelas pessoas que vêm aqui para a Orla. Eu também conversei com representantes da polícia, dos policiais que estavam no local da Oplite, e do Poder Judiciário, que participaram desta operação para evitar estas aglomerações e também orientar os jovens. Principalmente aos domingos, quando eles se reúnem aqui. Então, tem essa aglomeração, muitos, sem máscara, sem documento, muitos menores de idade. Então, por isso que foi juntamento com o Poder Judiciário. Teve um recolhimento de dados hoje, né? A equipe recolheu dados para saber o nome de menores, pai, mãe, para poder, acho que, avaliar, né? A quantidade. Então, hoje é um levantamento com o intuito também de preservar que os jovens tenham contato e acesso fácil à bebida alcoólica e outras drogas. E as drogas. Pronto, esse é a nossa meta principal. Nós cumprir o que o ECA estabelece, que é o Estatuto da Criança do Adolescente estabelece. Entendeu? Defender a criança e o adolescente. Foram muitas abordagens hoje, Humberto? Como é que está o balanço da operação de hoje? É, o balanço ainda... Nós estamos continuando aqui, mas foi muito proveitoso. A gente abordou muitos adolescentes, muitas crianças. Também foi verificado muitas crianças com álcool, com drogas, com... Entendeu? E tudo isso a gente vai colocar em um planejamento para ver como é que a gente vai fazer. Estes foram os dois exemplos que aconteceram neste domingo, um pela madrugada e outro à tarde, na Orla de Maceió, com a concentração de muitas pessoas, muita aglomeração e muitas pessoas também, infelizmente, sem utilizar as máscaras neste período de pandemia. A gente acompanhou, inclusive, a ação da polícia com o Poder Judiciário nesta operação, em que um jovem foi flagrado com bebida alcoólica, ele foi orientado, assim como o dono do estabelecimento, de uma banca de revista aqui da Orla, que vendeu, segundo ele, a bebida para o menor. E, neste momento, o trabalho foi mais de orientação, mas, nas próximas semanas, outras fiscalizações também devem acontecer. Da Ponta Verde, Bruno Protássio.